Papai, vamos lá. Você é de Tubarão, Santa Catarina, entrou faz pouco menos de um ano, né, no curso Escola de Professores. Conta pra gente a sua trajetória aí. Eu lembro de uma vez que você começou, daí você falou assim, ah, não vai dar mais pra eu fazer, eu tô com outros projetos. E aí, o que aconteceu? Você voltou, fez o seu estúdio? Como é que foi? Conta pra gente aí. Então, resumidamente, eu comecei a dar aulas de violino em 2015, numa escola de música aqui na minha cidade. Eu fiquei lá por quatro anos, foi onde eu me formei em licenciatura em música. E depois eu já tinha essa intenção de empreender, eu decidi sair da escola e ir montar o meu estúdio. Só que assim, naquela empolgação, eu era bem nova, eu não sabia como fazer. Então, eu fui na Clare da Coragem, isso foi em 2019. Você tinha... Eu tava, acho que... É. E aí, eu fiz, em abril de 2019, eu abri um estúdio, não é onde eu estou agora. E em dezembro de 2019, entrou a pandemia. Então, foi bem caótico, foi uma situação bem caótica pra mim. Porque, primeiro que eu saí com sete alunos, né? Eu estava na escola... Eu, na escola, eu tinha uma margem de 14. Na época que eu saí, eu tava com 14 alunos. Então, veio metade e ficou metade. Eu não conseguia subir muito além dos 16 alunos, mais ou menos. Teve uma época que eu até conseguia, assim, o meu áudio, acho que foi uns 20, 21, mas foi por um período pequeno de tempo. Normalmente, era 15, 16, 14 alunos. Não conseguia manter esses alunos. É, que ficavam assim por mais tempo. Tinha muita rotatividade também. Porque eu comecei a dar aula da forma como eu aprendi a ensinar. Foi intuição, né? Foi intuição. Quando eu comecei a dar aulas, eu já tocava violino, mas eu precisei suprir a vaga de um professor de violino da escola que eu estudava. Eu não tava ali como professor, eu tava como recepcionista. E aí, é sempre assim, né? Todo mundo não fez um curso, nada, não se preparou pra dar aula, mas aparece a oportunidade e aí começa. E aí, você acredita que isso tem a ver com essa frequência dos alunos de começa, para, começa, para? Esse falso de preparo, né? Porque, assim, quando a gente começa a ensinar, eu, pelo menos, eu soube do meu amor pelo ensino desde a minha primeira aula. E foi pra uma professora. Era professora de escola regular, né? Não era de música, mas eu soube do meu amor pelo ensino desde a minha primeira aula. Só que, como a gente não tem a instrução correta, o passo a passo correto, tem coisas que a gente testa e dá certo, tem coisas que a gente testa e dá muito errado. E o aluno, ele, querendo ou não, ele acaba sendo um cobaia. Eu até lamento pelos meus primeiros alunos, porque a gente aprendeu juntos. Eu aprendi com eles a ensinar e eles aprenderam comigo o violino, né? A parte básica, a parte inicial do violino. Então, nessa época, eu tinha poucos alunos, mas eu achava que esse número era um número ok. Porque eu pensava assim, ah, professor de violino não vai ter muito aluno mesmo. Eu tinha essa atenção limitante na minha cabeça. Eu pensava assim, bom, professor de música, isso que eu cresci ouvindo, né? Professor de música sempre vai ter um orçamento mais limitado. Professor de violino, mais ainda. Porque quem que vai querer aprender violino? Eu achava que era uma coisa muito nichada, muito específico. E sabe de uma coisa que você tá falando? Vou te interromper, depois você já continua dando e você parou. A gente fica acreditando nisso porque a gente cresce e vai aprendendo violino ali, o nosso instrumento. Eu vejo que é muito por isso. A gente vê os professores, os violinistas de orquestra, eles nunca têm alunos constantes, longos tempos. E a gente vê aquilo, que ele começa a parar, começa a parar, começa a parar. Então, a gente começa a acreditar que é assim a vida do violinista. Porque ele não vai ter, né? Como, por exemplo, eu aqui hoje, eu dou aula faz tempo, porque a gente tem o nosso estúdio desde 2011. Hoje eu tenho alunos que estão comigo dos 3 anos de idade, vários. E agora eles estão com 12 anos. Então, é muito tempo, né? E a gente vê isso e a gente fica acreditando. Você falou uma coisa que é importantíssima. A gente fica acreditando naquilo. E aí a gente não faz nada no nosso dia a dia pra tentar mudar, porque aquilo tá dentro da gente achando que é normal. Sim, totalmente. Então, eu pensei assim, eu pensava que... Eu sempre pensava e eu tentava culpar o meu fracasso, né? Então, eu tentava... Então, uma desculpa, né? É uma desculpa. Eu pensava assim, bom, eu moro numa cidade pequena, é uma cidade muito comercial. Então, o pessoal aqui, eles prezam muito por competição de preço. Tem que ter uma escola estruturada, porque senão não passa credibilidade. Eu pensei assim, meu, eu tô fadada a ficar assim, desse jeito, no mínimo, né? E pra quebrar essa objeção de quem fica acreditando, ah, eu tô numa cidade pequena e tal, você tá numa cidade até relativamente não tão pequena, porque tem acho que uns 100, 100 e poucos mil habitantes aí, né? É, 100 mil habitantes. Agora, eu vou trazer aqui pra fazer uma live também, o Vinícius, lá de Colíder, no Mato Grosso, que acho que tem uns 40, 50 mil habitantes, no máximo. Cidade muito pequenininha. Ele tem, eu acho que 60, 70, chegou a ter 80, 85 alunos no estúdio. Nossa. Pra você ver como que dá pra ter. Sim, eu percebi, enfim, continuando a história, né? Eu percebi que eu tava numa situação ruim. Então, eu comecei a entender e eu percebi que os meus alunos não estavam, eu não tava conseguindo aumentar o número de alunos. E um problema também que eu tinha antes, que era a gente se confiar muito no nosso, tipo, ah, deu certo uma vez, então é isso. É assim que se faz, eu não preciso aprender de fora como que ensina. Eu aprendi assim, eu tô ensinando assim, o aluno tá aprendendo. Mas tem alunos que até eles conseguem acompanhar a tua forma natural de ensinar, mas a maioria não vai, né? Porque a gente precisa de uma técnica de ensino. Então, nesse período, eu acabei fechando meu estúdio, porque entrou a pandemia, então eu já tava com poucos alunos e aí a pandemia prejudicou mais ainda. Eu migrei pra uma outra área. Depois, nesse período, eu fiz... Na faculdade, a gente aprendeu sobre a metodologia Suzuki. E eu tinha uma visão também distorcida em relação à metodologia Suzuki. Pelo que os meus professores falavam, que era tudo macaquinho em circo, que falavam coisas que não favoreciam ao método, mas eu aprendi com a costila Suzuki. Então, eu ensinava com a costila Suzuki, mas eu não usava a metodologia. Não sabia o que tava por dentro. Eu não sabia uma técnica pra aplicar aquilo. Sim. E aí, quando foi estudado lá no curso, eu percebi assim, bom, eu acho que se não fosse bom, essa metodologia não estaria numa grade de faculdade. E aí, eu fui atrás, eu encontrei o curso de filosofia Suzuki Quachinobo. E aí, foi onde eu aproveitei a oportunidade da pandemia, que foi uma grande ajuda que eu tive, porque ela fez online. E aí, eu fiz o curso de filosofia Suzuki Quachinobo, fiz o curso de metodologia do livro 1 com ela também. E ali foi onde abriu a minha mente. Então, tudo que eu pensava em relação ao empreender com o violino e ao ensino do violino caiu por terra, assim, a partir daqueles cursos que eu fiz com ela. E aí, eu pensei assim, cara, agora eu preciso de alunos pra poder aplicar o que eu tô aprendendo. E aí, foi onde eu continuei te acompanhando, eu já te acompanhava antes disso mesmo. E eu vi que tinha o mesmo segmento da filosofia Suzuki, e eu pensei, bom, nada melhor do que eu aproveitar o curso do professor Ricardo, que ele vai ensinar montado pra professores, com a metodologia que eu acredito, que é a filosofia Suzuki, metodologia Suzuki. Então, vai escolher a mesma linha, vai me útil ao agradável, eu já conheço ele, já passou muita credibilidade. E foi onde eu assinei a primeira versão do curso, né? Só que eu não consegui ficar por muito tempo. Depois, quando eu mudei pra onde eu tô, inclusive, o meu estúdio é onde eu moro. E aí, eu assim, cara, eu abri aqui no estúdio faz dois anos. Em fevereiro vai fazer dois anos que eu voltei a dar aula, né? Eu fiquei um ano fora, em outra profissão, e agora faz dois anos que eu voltei. E hoje eu estou com 31 alunos, eu cheguei já aos 35, mas aí eu não dei conta, porque é muita, eu não consegui conciliar, né? Muitos alunos, por conta dos horários, eu também tenho meus horários de estudo, como é na minha casa, também tenho meus afazeres. E aí, hoje eu estou com 31 alunos, estou super feliz, meu estúdio tá muito, muito bem localizado, ambiente agradável. A gente fez uma super reforma agora, eu mostrei pra eles nessa semana, essa reforma que a gente fez. E o curso, ele serviu pra me ajudar na parte de gestão. Foi o que mais me ajudou, assim, o que eu posso dizer. Qual o maior proveito que eu tirei do curso do professor Ricardo? Foi a parte de gestão, sabe? De eu ter um olhar mais visionário, mais empreendedor, que pudesse fazer com que eu entendesse o meu valor como professora, já que eu estou pagando por cursos caros, né? Eu fiz cursos profissionais antes voltados pro ensino do violino, Então, nada mais justo do que eu cobrar um valor que seja justo mesmo. Aprender a cobrar, né? Aprender a cobrar. Os meus alunos, eles têm um rendimento muito maior do que quando eu dava aula antes. Porque como tem um passo a passo, eles realmente têm um progresso. E assim, ó, é muito mais rápido, é um progresso muito mais duradouro. Eles ficam comigo por muito mais tempo. A minha primeira aula de poder abrir o estúdio dois anos atrás, está comigo hoje. Alunos que faziam aula comigo na época do estúdio, estão comigo hoje também, retornaram pra fazer aula comigo. Porque vinha um valor, né? É totalmente diferente, assim. Eu posso dizer que você vai fidelizar mais o seu aluno, você vai ficar com ele por mais tempo, porque você vai mostrar resultado. Eles realmente tocam com uma qualidade totalmente diferente. E tu percebe... E pra fazer essa parte que você está falando, não é só sobre violino, né? Não. Se você não soubesse relacionar, vender, administrar, fazer propaganda, valorizar, agregar valor pras pessoas, gerar valor, não adianta nada. Você pode ser o melhor professor do mundo. Exato. Você não vai conseguir segurar isso por muito tempo, né? E agora, conta pra gente uma coisa, Rafaela. Você saiu, foi trabalhar em outra área. Nessa época que você estava trabalhando nessa outra área, pra agora, você está ganhando quanto a mais, assim? Uma vez? Mais? Duas? Estou ganhando umas quatro vezes mais. Quatro vezes mais do que trabalhando... Quatro vezes mais. No mercado formal. Qual que era a profissão que você foi fazer? Outra coisa? Você pode falar ou não? Então, quando eu saí da música, eu fui trabalhar num pet shop. Eu sempre gostei de jogar mais. Eu tenho três cachorros aqui. Fui trabalhar. Era a área que eu encontrei. Então, foi uma área que eu gostei muito. Fiquei por um ano lá. Sabe que isso seduz as pessoas? E a gente deixa se seduzir por isso? Como você acabou indo nessa linha? Porque é mais fácil. É mais rápido. Porque não é fácil. Você está dentro do curso Escola de Professores e você consegue enxergar lá. Eu falei isso ontem na live com a Ayane. As pessoas que mais têm resultados, que mais têm coisas para contar são as pessoas que estão há dois, três anos. Porque não é com seis meses que você tem um resultado grande. Eu mesmo comecei que eu decidi que eu ia ser professor da aula lá em 2011, 12. que eu posso falar para você que começou a dar certo, começou a ficar bem legal. Foi lá para 2017, 2016, 2017, por aí. Então, demora. E aí, quando você entra num emprego formal lá, de carteira registrada, trabalhando num pet shop como você foi, que é digno e às vezes é necessário para o teu momento não ter outra saída. Pode ser que aconteça isso e está tudo bem. E aí você vai se programar para depois fazer uma outra coisa, mas isso acaba seduzindo a gente por quê? Porque é rápido. Você sabe que dali 30 dias trabalhando ali você já vai ter um salário mínimo, você já vai ter alguma coisa e aquilo te deixa mais calmo, mais confortável e tudo mais. E está tudo bem, às vezes você precisa porque você tem conta para pagar, você tem família, você tem filho e etc. Mas o problema é às vezes as pessoas ficarem acomodadas, acreditando, dando desculpas que não vão conseguir, que não vai dar certo. E Ricardo, até inclusive queria deixar um parênteses aqui porque na época que eu parei de trabalhar com música foi um momento que eu desisti do violino e eu botei na minha cabeça, cara, eu não vou mais trabalhar com música, mesmo que eu não fique aqui nessa profissão que eu estou agora, eu não vou mais trabalhar com música porque se eu sair de um local onde eu estava ali com... Para mim, o auge era ter meus 16 alunos mensais, era o auge. Aí eu fui para zero alunos e eu pensava assim, cara, o problema sou eu? Eu acho que o problema sou eu, eu acho que talvez eu não seja isso para mim, talvez os alunos só estavam comigo por causa da instituição, não sei, mas sei lá, a gente começa a botar várias minhocas na cabeça, então eu falei assim, cara, eu nunca vou mais tocar e eu fiquei um ano sem tocar, para não ser que eu fiquei um ano e eu peguei um evento, mas depois eu nunca mais toquei, só que nesse período surgiu o curso da Chinubo e eu sempre tive vontade de fazer, e assim, ah, eu vou fazer, mas assim, eu vou fazer por curiosidade, mas eu não vou trabalhar na área, mas aí aquilo ali foi me dando mais vontade e mesmo quando eu estava na parte do TED Shopping, ainda assim, vinham pessoas interessadas nas aulas, que já tinham, que já ouviam falar por recomendação e eu falava, hum, e aí sempre que estava dando uma desculpa, ou às vezes eu até pegava, peguei um ou outro aluno para conciliar, mas nada muito assim, sério, né? E depois que eu voltei a dar aula aqui onde eu estou hoje, eu percebi assim, como foi importante eu não ter desistido 100%, porque eu falo, eu desisti do violino por um tempo, mas o violino nunca desistiu de mim, porque ele sempre voltava, ou era um evento, ou era um impressão querendo fazer aula, ou era um curso muito interessante da área que eu queria muito fazer, eu não consegui desistir 100% e eu agradeço a Deus por isso, porque foi a chave, hoje eu vivo plenamente na minha profissão, que foi a profissão onde eu me formei, hoje eu estou trabalhando no meu estúdio, que é na minha casa, aqui no apartamento onde eu moro, com tudo que eu preciso aqui, então dobrou, mais do que dobrou o número de alunos e eu posso dizer que realmente aos professores que estão assistindo, cara, vai fundo, a técnica ela está aí para ser aprendida, depois que você aprende, você aplica, não tem erro, não tem como não funcionar, você chegou a se frustrar, você se frustrou, aquilo foi uma frustração que você teve, você desanimou, você falou, nossa, eu sou um fracasso, porque eu tinha tantos alunos, eu cheguei a zero alunos, eu perdi, e na verdade, sim, só você não tinha decidido se dedicar nisso, se capacitar para poder ter ferramentas e saber administrar e fazer isso daí, na verdade, era só isso. Eu estava perdida, sim, eu estava perdida, eu não tinha o foco, eu não tinha o objetivo e eu também não tinha as ferramentas para poder fazer o que eu queria, então, ficou no mundo das ideias, por isso que não ia dar certo, e realmente, mesmo que fosse outra profissão, se eu ainda tivesse o mesmo pensamento, também não ia dar certo. Então, o curso, ele me ajudou a pensar assim, cara, não é por esse lado que tu tem que ir, é por aqui, e foi onde eu comecei a fazer, e depois que eu comecei o curso, eu mudei o meu contrato, aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, eu não me informo tanto em relação aos outros professores de violino, eu não tenho contato, mas eu acredito que não tenha essa forma de número de aulas, número de aulas anual, né, é tudo aulas anual. Eu te pergunto umas coisas então, por exemplo, quantas escolas de música tem aí mais ou menos, sérias assim, trabalhando? Escolas? Com aula de violino. Aqui de aula de violino, talvez umas duas, duas escolas, mas deve ter, tem professores que dão aula particular a domicílio, que dão aulas, aí eu não sei contar. Dessas duas escolas, escolas, dessas duas escolas, e desses professores particulares todos que tem aí na sua cidade, quantos tem 30, 35 alunos de violino constante? Olha, Ricardo, essa é uma pergunta que eu não vou saber te dizer, porque eu não, não, não pergunto, né? Mas você não sabe nem por cima? Porque assim, por exemplo, eu estou trabalhando em quatro anos de escola, eu nunca passei de 22 alunos, em quatro anos, trabalhando consecutivamente em... A aula é individual, você está falando? Sim. Então, mas eu estou falando assim para você, porque aqui, por exemplo, se eu entrar no Instagram das escolas que tem aqui em Dayatuba, é nítido lá que ninguém tem o tanto de aluno de violino que a gente tem, de violoncelo. Ninguém tem esse tanto de aluno que a gente tem nos instrumentos que a gente trabalha aqui. Você não tem essa ideia aí, mais ou menos. Bom, você falou que nunca se chegou a dar mais que 22 alunos, né? Eu nunca cheguei, é, eu nunca cheguei, e assim, eu não, não, nunca ouviu falar também sobre esse número maior em outros lugares. E a mensalidade? Pode ser que seja errada, mas eu nunca ouvi falar. A mensalidade ainda é maior do que eu cobro aqui hoje, mas eu já consegui aumentar mais do que eu cobrava antes. Então, hoje, o valor da minha mensalidade está R$200,00 a aula individual. E a mensalidade? A mensalidade deve estar em torno de R$230,00, talvez, por aí. Muito pouco. Você, com isso, você já viu, deve ter visto as aulas que tem falando de preço, de como aumentar o preço, subir o preço, agregar valor para os alunos aí. Você consegue, com certeza, perceber que rapidamente você vai estar cobrando igual e daqui a pouco você vai estar cobrando mais com muito valor agregado e sendo o melhor lugar, o estúdio melhor que vai ter com um valor mais agregado para o aluno, para você. Você consegue já enxergar isso, né? Não, eu já vou fazer isso. Eu estou só esperando ajustar alguns detalhes para poder aumentar novamente o valor. Porque eu aumentei de R$200,00 no final do ano passado com muito medo e a procura continuou. Então, eu percebi assim, realmente, não é o valor que eu cobro financeiramente, é o valor que eu proporciono ao aluno, ao pai, ao pai. Não é o preço. Não é o preço. Porque eu falei ontem na live com a Ariane, eu falei, gente, aula de violino e na sua cidade aí não deve ser diferente. Deve ter algum projeto social que ensina de graça. Tem. Eu comecei em projeto social, inclusive. Então é isso. Então, não é o preço. é você saber mostrar o valor das suas aulas, o valor do seu estúdio, do que você cria dentro do seu estúdio de aulas, as dinâmicas, as aulas em grupo, apresentações, recitais e tudo mais, toda a sua metodologia, sua técnica. Tudo isso é o que vai fazer acrescentar o valor das suas aulas. Aqui está escrito na internet, tá? Sinfônica de Porto Alegre, Parará, quanto ganhou uma pessoa que trabalha, R$3.600, alguns lugares estão falando que varia R$4.800 a R$5.300. Ou seja, você, com seus 30 alunos, está ganhando mais do que um músico de uma orquestra profissional e uma baita orquestra, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, concursado lá, está faturando muito bem na média do salário do sul, que seria essa orquestra maior que tem. Então é aí que você começa a enxergar que não tem aquilo que se acreditava lá atrás. Ah, professor de música nunca vai conseguir ganhar bem, nunca vai conseguir ter um monte de alunos. Não. Isso é balela, tá? Eu acho que o que acontece é assim, o músico precisa também ter a humildade de entender que ensinar é diferente de tocar. Essa pessoa é um super músico, toca muito bem, com certeza tem violinistas, professores de violino, que tocam mil vezes melhor do que eu, mas ensinar é diferente de tocar. Totalmente, totalmente. A gente, quando tem essa chave, a diferença começa a aparecer, porque se eu sei que eu preciso aprender a ensinar, eu preciso aprender a aprender a ensinar. E uma coisa assim, que eu estou nesse ramo, nessa área faz muitos anos, e eu já percebi, e eu falo lá dentro do curso diversas vezes para os professores, eu falo, gente, até o livro 3 ali, até você ensinar o livro 1, 2, 3, eu acho que todo mundo consegue, mesmo que não toque num nível muito alto, mesmo que toque o básico. Se você tiver a técnica para ensinar, se você aprender o passo a passo de ensinar, e a gente tem vários casos de professores dentro do curso, que não tem nível alto no violino, às vezes alguns só aprenderam a tocar na igreja, só. Só aprenderam na igreja, nenhum profissional. E eles dão aulas muito bem. Só que, se você quiser ter alunos que começam a tocar os concertos de violino, passou daquele nível basicão, aí você precisa estar estudando, você precisa estar em dia com algumas coisas, porque senão você não consegue mais demonstrar, você não consegue mais mostrar na aula ali, faz assim, é isso. E aí você está num nível que você precisa disso, precisa dessa bagagem, precisa demonstrar, precisa ter passado por ali para saber o que é aquela dificuldade, senão não dá certo. Então precisa também se capacitar para isso daí. Rafaela, muito obrigado, se tem mais alguma dica, alguma coisa que você queria falar para o pessoal, alguma mensagem que você queria passar aí da tua história que a gente já contou. Acho que a dica maior seria busque conhecimento, igual a TV Lu, busque conhecimento, vá atrás. E o professor Ricardo, ele tem uma plataforma muito completa, tem tanto conteúdo ali que eu ainda não consegui assistir tudo. É muita coisa. É mais de 600, 700 aulas, né? Eu não consegui assistir nem metade, mas com o que eu... E dá para você aprender uma coisa nova e reforçar ali, né? Inclusive, eu já indiquei o teu curso para um professor de violão, que não toca violino, mas eu acredito que mesmo os professores de outras áreas têm muito a aprender, porque tu tem alguns vídeos falando somente sobre negócios. Eu acho que a parte de metodologia de ensino, tu só adapta para o teu instrumento, mas a básica é o princípio mesmo, porque a metodologia de suzuki é diversos instrumentos, né? Você sabe que a Ana... Porque tudo aquilo que está lá dentro é uma técnica. Não importa se é suzuki, se é isso, se é aquilo, se é violino, se é violão... Não. Você vê que é uma técnica. Quando você vê aquilo sendo aplicado de uma maneira, você fala assim, opa, peraí, no meu instrumento é só eu fazer assim. Aqui está o passo a passo do meu instrumento comparando com esse, né? E você sabe que a Ana que trabalha com a gente hoje aqui no nosso time, ela é flautista. E ela entrou no curso lá em 2020, se não me engano, para aprender outras coisas, para pegar as ideias e aplicar nas coisas dela. E ficou aí, está com a gente até hoje, já está até trabalhando com a gente aí agora, com uma boa ativa. Maravilha. Obrigado, viu? Muito obrigado, Rafael. Obrigadão. Obrigada também pelo curso. Você e estamos juntos aí. Qualquer coisa é só chamar. Tá bem. Muito obrigada pelo convite. Valeu, até mais. E aí Obrigado.